Seja você, seja dia e seu bebê mais uma dor Se do mundo ainda não me entendo Mara-na-na-ma-ra-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Seuículo, meu, quemado Pra toda enquanto façoes ligar pra lá Tô aqui na gelada e no tempo no cabelo egual Com Giancarna Excalibur Entendem a força, sangra, szakar江end22 Quem vinha e deu vontade Não tenha grossa e sem amar a vento Seja noite ou seja dia E se eu bebi de concentrado Que vinha, grá Veja noite ou seja dia E se eu bebi de concentrado O que vem e deu vontade Quem vinha e deu vontade Que nem a força seca para pé Amor É legal que é a mágica pro velho Amor Que nem a força seca para pé Amor É legal Sim, para fazer um ano O que eu quero é essa vida Toda a vitória é pra você O seu amor é como um passão Nas suas águas de prazer O que eu quero é essa vida Toda a vitória é pra você O seu amor é como um passão Nas suas águas de prazer Ó meu Deus Deus ab интересно pra você Tô sim eu má na parte Jotês e perdi o santo já Oi Covid-19 passei Oi Oi Covid-19 passei Oi 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 Amém